Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje, olha a peça que nós vamos fazer. Calcinha linda, né? Vamos continuar com a nossa sessão aí de lingerie. Visite meu site www.lulamper.com.br. O link está aqui na tela e também na descrição do vídeo. Meu celular está aqui na tela. Quem quiser falar comigo também, fique à vontade. Um grande beijo para vocês e vamos começar a aula. Os moldes estão no grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse, só que esses moldes, eu sempre falo, são fotos que eu coloco com todas as medidas. Quem conhece de costura consegue fazer sem problema. Mas quem tiver interesse nele em PDF, entre em contato comigo, que meu WhatsApp está aqui na tela. Tá? Que eu vendo os moldes bem baratinho. Vai em PDF, em tamanho real. Quem tiver interesse em entrar no grupo, se inscreva no meu canal, que lá é para os inscritos no meu canal. Entram no link que está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais. Clique e pede participação que eu aprovo. Ok? Então, vamos lá. Eu estou usando a laicra. Nós vamos precisar... A parte de trás, né? O molde está doão cortado, o mesmo tamanho. Tá? O tecido. Fundo e fundilho. Aqui. E a renda. Eu estou fazendo a parte da frente também, né? Com essa renda. E as duas partes da renda. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar. Vamos fazer o... A costura francesa, né? Para deixar essa peça bem bonita. Vamos colocar direito com direito. Isso aqui você já conhece, né, gente? Que eu já ensinei tantas vezes aqui no meu canal. E vai costurar. Uma costurinha reta. Meio centímetro. Não é um pezinho de máquina. Meio centímetro dessa lateral pra cá. Costura. Depois. Desvira. Costurou. Desvira. Aí vai ficar direito com direito. Aí passa uma costurinha. Menos de um pezinho de máquina. É só pra esconder essa primeira costura de meio centímetro. Ok? Fez isso. Vamos pra parte de trás. Vamos colocar aqui. Direito com direito. Colocar o fundilho. Direito pra cima. E vamos fazer assim. Ajeitar aqui certinho. Passar uma costura. Passou essa costura, vamos fazer isso. Vamos agora colocar essa parte da frente. Costurar aqui. Assim. Não é costurar, prender. Aí vem com essa parte aqui, olha. Por trás. Faz tipo aquele... Esse enroladinho aqui, né? E coloca pra cá. Aí vamos passar uma costura também. Vamos lá? Tô usando a agulha número 11, tá? Normal, tá? Agulha normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar uma costurinha. Começa com retrocesso. Olha, vai puxando a linha um pouquinho. E esticando aqui na frente também a renda. Pra quando puxar ela não quebrar, tá? Assim. Vai puxando aqui um pouquinho. E pega aqui também e vai ajudando aqui a máquina. Eu tô aqui avesso com avesso. Tá, gente? Primeira costura. Tem que ter paciência pra coisa sair bem feitinha. Então, vamos lá. Fiz as costuras. O acabamento fica assim, ó. Tá? Costura fica embutida. Já posicionei também as duas partes aqui. Agora, vamos precisar de dois elásticos pras pernas. De quarenta e um centímetros, tá? Aí, vamos fazer isso. Pra que esse elástico não fique uma parte mais enrugada do que a outra. Olha, encontrei o meio. O meio é exatamente aqui. Aonde tem a pega do... A pega do... A costura do fundo, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse elástico. Olha a posição. Essa parte é veludada, fica pra cima, tá? Eu já marquei aqui o meio. Aí, eu vou colocar aqui. O elástico posiciona um pouquinho pra fora, tá? Pra quando virar essa peça, assim, não aparecer a lycra. Então, nós vamos fazer isso. E pra começar aqui, nós vamos deixar um centímetro pra fora, tá? Olha, aí, nós vamos pegando e esticando, assim. Observe como é que eu tô deixando o elástico, né? Um pouquinho pra fora, tá? Essa partezinha. Aí, nós vamos. Deixa eu mostrar direitinho. Deixa eu pegar aqui. Minha companheira. Vamos lá. Vamos começar com um zigue-zague pequeno, aqui perto, bem próximo do serrilhado, do elástico, tá? E vamos fazer um zigue-zague pequeno, pequenininho, né? E depois virar e fazer com o zigue-zague normal. Ou aquele pontilhado. Fazer isso dos dois lados. Deixa eu posicionar esse aqui também. Vamos lá. Lá, um retrocesso e vamos começar puxando um pouco o elástico. De forma que quando chegar aqui, ele esteja, não esteja nada mais pra esticar, pra enrugar, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já fizemos, vocês observaram uma coisa Que toda vez que eu estou pregando Tem que ir esticando, tá? Junto o elástico com a laicra Pra não quebrar Observe aí que eu estou esticando até o limite Não quebra, tá? Por isso que não tem que fazer desse jeito Então o que eu falei pra vocês? Deixar um centímetro, né? Aqui Eu deixei em todas, agora eu vou cortar Bem rente a laicra Pronto Ficou assim Agora vamos posicionar Essa parte aqui Vamos encontrar o meio Vou só ajeitar aqui Posicionar assim E cortar o meio Olha, eu vou marcar Aqui Aqui nós estamos com o meio Né? É onde tem a costura Vamos posicionar Aqui Pronto Eu estou posicionando a costura Exatamente onde eu marquei Eu vou colocar o alfinete Aqui E vou posicionar Essa outra parte E essa aqui Assim Vai ficar dessa forma Tá? Essa aqui na lateral Fica um centímetro e meio Pra dentro E essa aqui Vocês vão sentir a necessidade Quando vocês forem Posicionar essa peça Tá? Ela tem que ficar assim Certinha Aí nós vamos passar Um zigue-zague Pegando essa parte De baixo Essa aqui Olha Tá? Vamos passar um zigue-zague Pequeno E vamos É Colocando o dedo Que nós vamos Olha Olha Vai ficando assim Nós vamos Pegar exatamente aqui É onde está A parte de baixo Nós vamos passar o zigue-zague Tá? Começa com retrocesso Termina com retrocesso Feito isso Nós vamos Pregar as laterais Vamos fazer também A costurinha É Francesa Vamos Colocar Direito com direito Avesso com avesso Passar aquela costurinha De meio centímetro Desvirar E passar uma costurinha Menos de um pezinho De máquina Só pra esconder Tá? Eu vou fazer isso aqui A gente já dá continuidade Pronto Ficou assim Reposicionei Aqui Fiz a costura Francesa Olha o acabamento Como fica Perfeito Agora vamos Pregar o elástico Da cintura Aqui nós sabemos Que tem o meio Que é essa costura Aqui tem as costuras Nas laterais Nós vamos Marcar o meio Da parte traseira Já marquei Tá aqui Aqui ó Tá? Aí nós vamos Pegar Vamos pegar agora O elástico Cinquenta e oito Desculpa Cinquenta e seis Centímetros De elástico Pra cintura Eu costurei aqui Um centímetro Passei uma costurinha reta E fiz isso Olha aqui Tá a costurinha Marquei Aí essa marcação Que eu fiz Eu venho até aqui Nessa costura E marco E marco As laterais Tá? Então aqui já Aí nós vamos Fazer isso Vamos começar Por aqui Olha Olha a posição Deixa eu dar só Uma arrumadinha Aqui Pra deixar Vou colocar Essa costurinha Com costurinha Na lateral Não esquecendo Que o elástico Tem que ficar Um pouquinho Pra fora E a parte Aveludada Fica pra cima Tá? Que depois nós Vamos virar E fica assim Eu vou aqui Na outra marcação Que eu fiz Nas laterais Do elástico Colocar aqui A outra E aqui Atrás Vou só juntando Essas marcações Né? Pronto Aí eu vou Pregar Esse elástico Da mesma Forma Que eu fiz Na perna Tá? É Começando E esticando Assim Olha Junto Com a lycra Porque se eu estico Ou a lycra Ela vai ficar Enviada Então eu tenho Que ir esticando Entendeu? Ok? Aí a gente já Conclui a peça Pronto Peça concluída Olha O tamanho Dessa calcinha É 42 Tá? Então Obrigada Pelo carinho De vocês Deixem aí Seus comentários O que vocês acharam Da calcinha Ok? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau